Olá família, boa tarde, é o Flávio Pesco Variedades Agora irmão, vou divulgar a vocês aqui um pouquinho a feirinha de artesanato que tem aqui em Debetá Aí vou estar mostrando um pouquinho das barracas aqui Os que tem aqui, os negócios sobre peixe, sobre tricô, brinco Vocês estão tendo noção como é que é a feirinha aqui, tá bom? Aí vocês quando quiserem vir aqui, é no centro de Debetá, próximo aqui ao Rei de Economia, tá bom? Vocês podem vir aqui, tem uma feirinha todos os sábados aqui, de 8 da manhã a 17 horas, tá bom? Eu vou estar mostrando um pouquinho das feirinhas aqui agora, pra vocês acompanharem comigo, tá bom? Vem comigo, tá? Eu vou estar mostrando um pouquinho das feirinhas com vocês, tá bom? Vem comigo Aqui gente, ó, aqui eu já tenho uma bancada assim aqui, tá vendo? Uma feirinha Tá vendo? Tem cordão, pulseira, tá vendo? Bastante coisa aqui, ó, variada, um banquinhozinho de cordão, tudo quanto é tipo de bijuteria, tá? Se vocês quiserem adquirir aqui, comprar, tudo preciinho bom, baratinho, tá vendo? Muito legal o cordão, tá vendo? Passeira Tá vendo, gente, ó? Você pode vir aqui, ó, às vezes você vai pra longe pra comprar uma mercadoria, uma bijuteria aqui, tão próximo de casa As coisas com qualidade, tá vendo? Tem um cartãozinho aqui também aqui, ó, pra você quiser aguentar também, tá? Tá bom, gente? Vamos acompanhando aqui o canal, deixa a menina mostrar o cartão pra gente Ah, tá Gente, não é aquele cartão não, tá, gente? Eu tô mostrando aqui, mas se você quer é cartão, tá bom? Isso, esse é o cartão certinho, tá, gente? Se tiver divulgado, é esse cartão que vocês estão contando em contato por encomenda, alguma coisa, tá bom? Vem comigo, gente, que eu vou mostrar mais alguma coisa lucida aqui, tá? Tá vendo, gente, ó? Aqui tem mais artesanatozinho Tá vendo? Aqui tem a pulseirinha também, ó Cordão, pulseirinha Olha, gente, o rodão bidurado Tem uns anelzinhos aqui também, tá vendo? Tá vendo? Às vezes você vai pra longe, ele não precisa Aqui, bebê, tá, tem de tudo aqui, ó Tudo que eu tenho artesanato aqui, ó Louça, tá vendo? Cordão Tudo bem baratinho aqui, ó Tem todo sábado de oito da manhã às dezessete horas, tá, gente? Se tiver de vinho aqui, ó Pode vim aqui, tá sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Tem bolsa Tá vendo? Os abajurzinhos aqui, ó Bolsa de tricô Tá vendo? Hoje é básico Agora vamos vir a cara aqui, ó Como você sabe, o canal é de pesca também, irmão Pesca variedade, então, ó Tá aqui, tá o jeito que eu gosto aqui, ó Pescaria Aquariozinho Mano, você vem aqui, tu monta aquario de jeito que você queira Pedrinha Entendeu? Tem todo tipo de comidinha, já peixe Já sai com aquario direto, com os peixinhos Tem peixe beta, peixe japonês Tem bastante pesca aí, ó Esse aqui, qual é esse aqui? Esse é o pangáceos, o pilarão de aquario Tá vendo? Pangáceos, vinho Vários tipos aqui, ó Também nesse aqui, como beta O pessoal costuma muito É um peixe prático você ter no aquário Entendeu? Não precisa muito oxigênio, igual o pessoal bota bombinha Só que tem que trocar a aguinha com frequência, entendeu? Se você trocar bem a aguinha dele normalmente Você tem bastante... Consegue viver bem com você no aquário Tá vendo, gente, ó Um aquário grande, vários valores Tá vendo? Um aquário grandinho, você botar, adquirir, ó 120 reais Talvez você vá pra longe, comprar um aquário grande aqui Tem toda variedade aqui de aquário Você aqui, tá vendo? Aqui, ó Uma barraquinha de tempero, tá vendo? Tempero e saúde, tá vendo? Produtos naturais Às vezes você vai adquirir um produto com química, tá vendo? Umas coisas com qualidade Um tempero bom Às vezes você bota em tudo quanto é tipo de tempero Tudo tempero com qualidade, tá vendo? Adquirir no saquinho Tudo com pressinho bom A picuri Tempero natural Tempero que você pode abusar E não tem perigo nenhum, tá vendo? O boneco também Tudo feito à mão Tudo feito com cuidado O boneco da Emília, tá vendo? Tudo quanto é coisa, tá vendo? Tudo quanto é coisa, tá vendo? Monequinhazinha, tá vendo? Tudo boa, tá vendo? Bem bonito Olha que é bem bonito os trabalhos aqui das irmãs Dos amigos aqui que tem negócio de aquário Como vocês já viram Tá vendo? Pregadeira, tá vendo? Xuxinha Ploneca, tá vendo? Tudo quanto é coisa de qualidade, tá vendo, gente? Vem aqui pra Iulisa Uma feirinha aqui de 8 da manhã Às 17 horas Todo sábado Pra você poder vir adquirir, tá vendo? Tá vendo aqui, ó Fuginho de cabelo Tá vendo? Você pode pegar aqui e adquirir, tá vendo? Cheirinha, tá vendo? Tudo quanto é coisa, tá vendo? Aqui o contato de usado Se você quiser, depende, comenta, tá vendo? Diadema Tiara Onde fala tiara, diadema, né? Tiara, né? É tiara que fala, né? É Isso aqui também é de seda Tá vendo? Vai de criança até a 2 anos Tá vendo, gente? Tem aqui de pulseirinha Totalidade, tá vendo? Olha a coisinha desse aqui, ó Tá vendo? Bolsinha, ó Tá vendo? Muito obrigado, tá? Petinho, tá vendo? São galinha, tá vendo? Amazinha também de um coraçãozinho, tá vendo? São de prato Tá vendo? Eu tô adquirindo uma coisinha bonitinha Tá no centro que é betá Todo sábado de 8 da manhã às 17 horas Vendo? Aqui outras altas Marraguinha também, tá vendo? Coisinha de pendurar Com tudo com tricô, tá vendo? Um coisinhozinho, talherzinho Coisinho de jornal Ó, o pessoal gosta Com o formato de jornal, tá vendo? As bolsas, tudozinho de várias cores Tudo quanto é tipo de modelo, tá vendo? Com tricô Que coisa normal, tá vendo? Um coisinho de boa qualidade, tá vendo? Ó, vem pro lado de cá também, ó Se dá raquinha assim, tudo confeitado assim, tá vendo? Tá vendo? Aqui quanto é tipo de tricô Tá vendo? Um coisinho de personalzinho, tá vendo? Tudo coisinho de boa qualidade, tá vendo? Um coisinhozinhozinho também Pra você pegar e botar um Vou usar pra criança, tá vendo? Quanto é madeira, tá vendo? Máscarazinho de tudo, quanto é tipo, tá vendo? Um coisinho de bolsinha Tudo de boa qualidade, gente Todo sábado, de 8 às 17 horas Estão sempre aqui, tá, gente? Mas vamos botar barraguinha aqui, tá vendo? Barraguinha de caneca De lata Tudo material bom, tá vendo? Tudo pronto, gente Isso aqui tudo é feito de lata mesmo De própria lata de cerveja mesmo, tá vendo? Vem do Vardo, tem fomemêncio Tem Flamengo, tem Botafogo, tá vendo? Tem Brahma Tá vendo? Tem várias maneiras, tá vendo? Tem uns que tem uns artesanais aqui Flamengo, Mata e Leão Tudo feito da própria lata, tá vendo? Red Bull Fantástica Tudo quanto é marca, tá vendo? Você vem adquirir aqui com vários preços Preço bom, variado, tá vendo? Aqui tá o banizinho do rapaz aqui Vem comigo, gente Vamos por outra barraca aqui Pra vocês conhecerem aqui Tem bastante barraca aqui ainda, tá vendo? Aqui, ó Mais outra barraca aqui também de tricô Tá vendo? Bastante tapete Tá vendo, gente? O lugar de fácil acesso É na praça de Bebetá Perto do Correio Lugar praça pra vocês vim conhecer Ficando sempre da etapa E vim aqui de artesanato Entendeu? Às vezes você pega e vem de longe Vai pra longe pra poder adquirir uma mercadoria Que tem de tudo Quanto é qualidade Tem tricô Tem bolso Tudo quanto é variedade Entendeu? Vai vir aqui e vai vir economizar Tá vendo? Tu vê que é tudo feito à mão Tá vendo? Os irmãos fazendo ali Tá vendo? Agora tem outra barraca aqui Tá vendo? Tá vendo? Tem um talher Máscarazinho Tá vendo? Essa pandemia Tem que dar com máscara Tem que estar se higienizando Tendo cuidado Enquanto não passa a pandemia A gente tem que prevenir Né? Mesmo as vezes que estão se vacinando Né? Com a Covid Mas tem que ter prevenção Né, gente? Tem várias Torceirinha aqui Tá vendo? Os cordãozinhos Brinco Tá vendo? Teixe bom Coisinha de pedra Tá vendo? Tem um anelzinho aqui também Tá vendo? Tá vendo? Deve ser adquirido Aqui no centro de Bebetá Na praça Feirinha de 8 da manhã Às 17 horas Feirinha de adesanato Tá vendo? O cordãozinho ali em cima Também Tá vendo? Tá vendo? Eu procuro ajudar aqui O município Local Bebetá Nós vamos aqui Para o sabonete Também Vim Tá vendo? Vários tipos de sabonete Vários cocheiro Tá vendo? Tem um valezinho Aqui do lado Tem um quanto tempo falta Para você Tudo quanto é quanto Você adquire Tá vendo? Um sabonete Cheiroso Para usar ali Para ver se pode Botar na gaveta Não precisa Chegando no normal Tá vendo? Agora vem aqui Bolsa de dígio Também Tá vendo? Bolsa dígio Também Tá vendo? Bocinha pequena Bocinha grandinha De vários modelos Tá vendo? Vários modelinhas Aqui do lado Tá vendo? Cozinha enfeitada Com florido Tá vendo? Tudo quanto é maneiro Aqui Tá vendo? Nós vamos vir aqui do lado Finalizando aqui E ó Tá acabando Tá gente Só falta Umas quatro Barrraquinhas aqui Tá vendo? Tem essa penduradinha Aqui ó Tá bom? Aqui embaixo também Corredãozinho Posseirinha Tem a garrafinho Enfeitada Tá vendo? Vou ter maneiro Tá vendo? Vamos finalizando Aqui do lado Ó Pante de prato Tá vendo? Cestinhozinha de feixe Tá vendo? Corujinha Os bonequinhos do WhatsApp Pano de prato Tá vendo? Corujinha A do lado também Tem outros aqui do lado Ó Adquirei também aqui Posseirinha Tapetinha As pontufazinhas Tá frio Tá frio Você pega aí Poder não tá Buscando Comprando Uma pontufinha Baratinha aqui Ó Corujinha Ó Corujinha Tudo quanto é cor Tá vendo? Tá vendo? Agora pra encerrar aqui As bonecas Aqui Pra tá encerrando Tá vendo? As bonequinhas Tudo a tricô Tudo a mão Ó Conte de tipo de bonequinha Aqui Tá vendo? Conte de tipo de espécie de boneca Muito churrasco Sabe meio que eu gosto de churrasco Né gente? Sabe meio que como é que eu fico Né? Tem churrasco Eu gosto muito de testaria Tá vendo? Tem do Flamengo Aqui Tem do Fluminense Eu só não tô vendo aqui Do Vasco Mas eu vou voltar Aqui Vai ter o do Vasco Pra mim aqui Pode encomendar Mas tem caneta do Vasco Tem encomendado do Vasco Aqui gente Vocês sabem que eu sou vascaíno Ah Isso sim Tá vendo? Pensei que você ia ter Coisa do Flamengo Aqui não é possível Tem que ter o do Vasco Também Eu sei que o meu Vasco Não tá bem no campeonato Não Mas Torcedor é torcedor Né gente? Tá vendo? Gente Ó Aí coisa linda Tá vendo? Vê se você vai longe Tá vendo? Pertinho Tudo quanto é Coisa de qualidade Casinha Tá vendo gente? Olha que coisa linda Tá vendo? Tudo material bem Tudo higienizado Tudo com cuidado Tudo bem cuidadoso Tá vendo? Planta Tudo feito de madeira Aí Olha só Esse barco bonito aí Olha que coisa Olha que qualidade Bonitinho Tá vendo? Olha que coisa legal Tá vendo gente? Tá vendo? Tudo feito na madeira Tudo coisa De uma boa qualidade Material bom Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem curso fixe Alguém Se o pessoal fizer Despera um curso fixe Tá vendo? Agora é maneiro Tá vendo? Tá vendo gente? Tudo baratinho Tudo prático Isso aqui é feirinha Do artesanato Tudo Sendo que vai ver Tá bom gente? Tudo quanto é Coisa de qualidade Ó Pano de prato Tá vendo? Pano de prato Tapetinho também Tá vendo? Tudo de tricô Tapete Feito a mão Pano de prato Tudo adquirido aqui Tudo próximo gente Aqui ó No centro de Abetá Na praça Aqui Pé da farmácia Pachico Entendendo? Shopada Tudo aqui ó É no centro mesmo Da praça Mesmo aqui Só que eu vim aqui Se eu tô no rodoviário De Abetá Você vai andar Mais ou menos Em torno De 200 metros E vim na direção Você vai tá chegando No local já Entendeu? Bem prático de vim Todo sábado De 8 às 17 horas Tá gente? Tá vendo? Tem boneca Tem banquinho de pano Na vez que você vai pra longe Tem que ir tudo aqui gente Tudo quanto é tricô Aqui ó Boneca Vai economizar até mais Entendeu? A vez que você vai Gasta dinheiro De passagem E as que tem tudo Desvariado Tá vendo? Nequinha das milhas Nequinha de pano Tudo quanto é madeira De espécie Tá vendo? Vamos lá gente Vem comigo Vamos lá Que a gente vai tá Em outra barraca Agora tá gente E não deixa de seguir O canal não Tá gente Dá um like aí Ajuda o canal Sabe que eu tô começando O canal agora Procura ajudar No canal aí Pra gente dar um like Chegar uns mil inscritos aí Tá bom? Pra gente tá dando Melhor da qualidade Pra vocês Tá vendo gente Já tô aqui em outra barraca Com barranquinhas De bonequinha Tá vendo? Luísa Tá vendo? Tem vários nomes aqui Você vem aqui Escolhe a bonequinha Do jeito que nome Que tem da tua filha É só pra finalizar O vídeo aqui tá gente Como vocês viram aqui Passamos na feirinha De artesanato Com vários tipos de Peixe Tapete Tudo com variação Tá gente? Agora deixa um like Ajuda o canal aí Pra chegar nos inscritos Tá? Aqui é o prato de pesca E variedade Tá? Deus abençoe a todos